O Diego? Oi. Você fez alguma coisa no cabelo? Não. É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo de mulher. Você... Sério? Deve ser o shampoo que você tá usando. Sexy and free. Sexy and free. Clampity. Shampoo feminino não foi feito para você. Dove Man Care foi.